Mediante esta canção, três pessoas foram presas na avenida Adriane Bailone, no bairro Presidente Rússio. Militares da 92 chegaram aí até três suspeitos. O Eronides Moreira do Carmo, de 33 anos, o Fernando Silva Martins, de 34, e o Alexandre Costa Azevedo, de 41 anos de idade. Com eles, foram recuperados este violão, que se encontra agora na melodia. Esse aparelho de som, três pendrives e várias ferramentas aí que esse atril estava utilizando. A vítima, ela ouviu o som do seu veículo que estava estacionado em via pública. Ela, ao sair, ela viu o veículo evadindo. Só que a vítima esperta, ela presumiu que os autores iriam tentar vender os materiais ainda hoje. Fez contato em postos de combustíveis, que se algum deles fosse tentar vender algum dos materiais, entrasse em contato com ele. E foi o que aconteceu, né? Eles tentaram vender os materiais em um posto de combustível. A vítima assonou a polícia e a gente conseguiu fazer a abordagem dos três autores. Deixa eu te falar um negócio pra vocês, eu sou obrigado dessas faças, não precisa ser não, doido. Pois é, mas o que aconteceu lá, ué? Eu... Você foi tal veículo... Só tem carona pra eles, irmão. Pra poder nós ir ali pegar um crapo, né, e fumar, pode crer? Pois é, aí não deu certo. Não deu, né? Como tinha seu parceiro ali e moiou. Ué, não tem água aqui não, ficou doido. Eu nunca roubei, tá? Eu tenho só uma viola moça, eu só sei cantar...